Olha! Já vai deixando nos comentários de que cidade você está me assistindo, gente, para não me fazer mais receitinha fácil assim no canal. Então, bora fazer uma massa de panqueca, bem rapidinho. Aqui eu tenho o ovo, meio copo de leite, um pouquinho de sal para pegar o sal e uma colherzinha de óleo dentro dessa xícara para não grudar na sua frigideira. Meio copo de trigo. Bora colocar no litificador. Ovo, sal a gosto e uma colherzinha de óleo. E o trigo, né, meus amores? Bata por dois minutinhos. Pronto! Como eu não tenho aquela frigideira chique, gente, eu untei com manteiga mesmo. É necessário você fazer assim para ela ficar bem preparadinha do jeito que você quer. Com o fogo ligado, lógico, precisa virar, gente. Olha como é que ela já está ficando, agora aqui no pratinho. Está vendo? Quando tiver todas prontas, eu volto com você. Panquecas prontas, gente. Olha, você recheia com o recheio que você quiser. Carne moída, molho de frango, chocolate. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, meus amores. Como é fácil fazer panqueca. Olha, bem macia. Esse foi o rendimento. Quatro panquecas, meus amores. Eu vou colocar recheio de frango, ó. Recheio janela, gente. Olha se vocês gostaram. Gente, enrolei. Fiz um molhozinho aqui do meu jeito. Vocês também podem fazer do jeito de vocês. Vou jogar um queijinho em cima, se vocês quiserem jogar, gente. Agora é só levar ao forno por 10 minutinhos e vai estar prontinha para você comer e saborear. O queijo derreteu em cima, já está pronta a sua panqueca. A panquinha está pronta. Estou pronto, gente, com a panquinha. Eita, vai descer maravilhoso. É curto, o vídeo segue. Merece ou não? Olha. Panqueca fácil de fazer. A gente já tem no canal. Curta o vídeo. Procura a receitinha que vocês vão ver. Curte, segue, segue, segue.